Meus amigos, nós estamos aqui com o Cleiton, com o Antônio e Suzy Mar. Essa família linda, gente, estão aqui participando, prestigiando, ajudando, somando na realização desse evento. Mas tem um produtor mirim, que eu vou até abaixar aqui pra falar com ele. Antônio, quem que você quer ganhar no Torneio Leiteiro aqui ano que vem? É doação. Quer ganhar dele? Por que você quer ganhar dele? Porque a minha vaca é mais boa de leite. E aí você vai mostrar pra ele que o Antônio tá preparado. Então manda um recado aí pro Anselmo aí. O Anselmo é um saco de pancada. Esse ano nós só conseguimos ganhar do Diego, né? Que é o filho do Anselmo. Esse ano você ganhou de quem? Do Diego. Ganhou do filho do Anselmo. Mas você quer ganhar é dele. E ó Antônio, parabéns, cara. Quando a gente tiver que falar algo, a gente tem que falar pra pessoa. Igual você tá falando agora. Você já mandou recado pra ele, direto. Tá bom? Parabéns, cara. Fica com Deus. Quantos anos você tem? Dois. Quatro. Quatro. Quatro anos. Antônio, fica com Deus. Tudo de melhor, cara. Manda um joia ali pro pessoal que tá em casa. Manda um joia. Tá aí o produtor Mirim. Aqui, ó. Isso aqui, gente, não é o futuro. Ele é o presente, o futuro de um evento como esse. Você como pai, Cleiton, orgulho, né? Rapaz, o orgulho da gente é imenso. É uma satisfação muito grande. Ele já é o segundo torneio que ele tá participando. O ano passado ele veio com a Gersinha, né? E hoje tá com a chumbada aí. Um pouco melhor, né, Antônio? Ela conseguiu ganhar mais alguma posição. E o ano que vem ela pretende subir mais um pouco, né, meu filho? Se Deus quiser. Você fica feliz como mãe, ele como pai. A felicidade é imensa. Nós temos uma cultura, sei lá, né? Tudo vai se perdendo, tudo vai se passando. E é a nossa realidade. Não foi a minha, a vida infantil na zona rural, mas é a do meu esposo, assim como a dos primos que também participam. E é um orgulho a gente manter, a gente sustentar essa cultura. A gente precisa levar isso. É o futuro das nossas crianças, é a base, é o simples que faz a diferença na vida do ser humano. E a gente tenta fazer isso com muita felicidade. Parabéns, hein? Parabéns, hein? TV Cidade Verde. Cobertura completa. Do décimo primeiro torneio leiteiro. E, ó, tá aqui mostrando o presente. Todo feliz. Tá aí o Antônio. Foi o campeão mirim, hein? Campeão mirim. A chumbada tá onde, a chumbada? A chumbada tá aqui, ó. Essa é a chumbada, a segunda ali. Vamos mostrar... Mostra lá a vaca que você ganhou no campeonato. Mostra lá pra mim, vamos lá. Vamos lá. Mostra pra mim, onde que está ela aí? Aqui o campeão mirim do torneio. Aí, ó. Essa aqui, como que é o nome dela? Chumbada. Essa é a chumbada. Chumbadinha. Tá feliz com o resultado dela? Não. Mas, você vai falar pra se preparar quem aí pro ano que vem? Do Anselmo. É, Anselmo. Você tá... Ó, Anselmo. Você tá solto mesmo, hein, cara? Tá todo mundo querendo ganhar do C, viu? Ó. Produtor mirim aqui. Antônio. Falou que é pra você se preparar, viu? Aqui, ó. Fala aqui, ó. Fala aqui, ó. Fala pra ele aqui. Olhando pra ele novamente aqui. Fala pra mim. Ano que vem, o que que você vai fazer? O Anselmo é um saco de pancada. Aí, pronto. Isso, menino. Não, mas eu, Devaldi, eu fico feliz mesmo. Que alegria. De ver uma criança falar que vai competir já com o senhor de idade. Isso é a minha alegria que nós temos na minha vida. Sabe o que que é isso, Anselmo? Isso é o presente, o futuro, cara, de um torneio como esse. Pois é, eu, desde quando começou, foi eu que comecei a abrir porta aqui. Eu sei, eu sei. E nós vem aí, e graças a Deus, eu fico feliz demais, demais da conta, de chegar na estrada e ver uma criança para lá que vai ganhar de vida. É meu maior prazer. Orgulho. Valeu, Anselmo. Fica com Deus. Olha aqui a chumbada, gente. Olha o Cleiton ali com ela. A chumbada foi a vaca que eles prepararam com muito carinho. O pai, a mãe, o Antônio, e foi a campeã da modalidade birim desse torneio leiteiro. 11ª edição aqui da Gleb Iracema. E lá, ó. E o Antônio não para de ganhar presente ali, ó. Olha só. É o campeão. Ele é o centro das atenções aqui, porque é um competidor. Esse ano, destaque, e ano que vem, o Anselmo que se prepara, viu? Porque o Antônio tá preparado aí. TV Cidade Verde. Cobertura completa do 11º Torneio Leiteiro.